Olá, sejam bem-vindos ao meu canal, eu me chamo Carla de Natalhas e no vídeo de hoje eu vou te mostrar um modelo de coroa muito simples de fazer para você comemorar o dia do amigo com as crianças e tais que essa contínua ou do ensino fundamental. Você pode usar tanto a data comemorativa, dia do amigo ou como em outra qualquer data comemorativa. É uma coroa muito simples, quer aprender como? Então, fiquem até o final para não perder nenhum detalhe, já vai deixando o seu like, se inscrevendo no canal e ativando as notificações. Ah, me segue lá no Instagram, o arroba está aqui embaixo. Lembrando que o modelo que eu mostrar aqui vai ser disponível lá no meu site. O meu site é professoracarlenapalhas.com E é esse o modelo de coroa que nós vamos aprender hoje. Olha só que legal! Então, assista o vídeo com o passo a passo. E aí, né, gostou? Salve-se! Tchau. Tchau. E aí, gostou? Se você gostou, deixe seu like, se inscreva no canal e ative as notificações. Um beijo e até os próximos vídeos.